Salve Família! São na área, bora de Gameplay, meus parceiros. Aí, videozinho novo no canal. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixa aquele likezão pra dar aquela moralzinha pro tio. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ativar as notificações, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo aí. Fica com Deus e vamos nessa. Agora que bora! Dale! Ele já tá chegando aqui já, pô. Porque ele tava... Eu não peguei, né? Eu de aço. Eu não peguei. Eu dei dois pontos no Q. Por isso que eu não matei ele, velho. Só recua, só recua que você vai tomar. Caralho, achei que eu tinha pegado a level 4. Tem nada, tem nada. Só matar. Não tome o Q na boca, não. Ah, morre! Diabo! Ah, eles... Tem lá, né? Não há problema. Tem que mudar, né? Que bom... Olha o Gank aí no top, olha. Cara, ele tem tudo, só não tem nada. Tá passando lá, cara. O cara do chat está dizendo aqui que quando o WW está por perto já sabe, né? Nem pela passiva dele não, é porque ele está escutando o barulho no teclado. eu acho que eu morri eu acho que não eu acho que não eu tô milado, vou vazar eu não quero morrer matou, matou tem que voltar 5 vezes pra essa desgraça morrer né Senhor likes obrigado pelo Prime mano tem que voltar com outras não não vou gastar ult nele não vou deixar ult pra Kalish tô sumendo mano botei ult o que que tem que falar ainda tô chegando, tô chegando é o Raider ta quadro o faz barro aí tio mano eu tô sem smart já tô comunicando antes se perdeu mas o Diego também tá de boa clica de mano é mas é o lobo vai chegar o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar fu 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 eu passei reto a lista é foda mano eu vou em eu vou em eu vou em tá tentando em a paparalho velho solado ela pegou o meu crown vai matar mais um ó foi sugado não duco gordox aí viu não faz por favor eu sinto pena do da dó do do que é muito ruim né velho porra não é ruim mas é pior e essa calista aí 10-3 agora carregando nem o teclado do ww não salva mal que ele tem que dar cc lock nela senão vai dar merda é gigante ela por o cara ficou gigante aonde eu não vi porra foi eu e foi dando neutralizado para ela lá dentro da base lá acho que você tá melhor que ela porra é eu sei porra aí você morreu tá melhor o iassu resolveu o oi e aí Foderoso, cara. Ficou em Açú. Eu não dava isso aqui. Eu vou matar de novo. Tadinho, mano. Pô, ele é sacado. Tadinho, mano. Não, 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 não. Vamos brincar, vamos brincar. Se mata, se mata, se mata. Tadinho, vamos... Matou o meu! Matou o meu! Eu ato aqui em Música pra vocês... Caralho, e até esforçado aí, mano. E parece eu jogando, mano. Quero ganhar no Brozy, velho. Foi a casa caindo e ele lutando, né? O bicho é esforçado, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri